Salve, salve galera, beleza? Vou falar um pouquinho aqui ó, da configuraçãozinha que vai ser usada no motor duas palhetas aqui, tô fazendo a preparação, tá bom? Vai ser isso aqui ó, o carterzinho, certo? Duas palhetas, vai ser usado os rolamentos SKF, Beleza? Parque Malos, virabrequim arsal, acompanha o rolamento reforçado, tá bom? Esses virabrequins, que é de ótima qualidade, o material dele é nobre aí ó, então fica muito bom aí nos motores, esses virabrequins aí, top. É o kit cilindro arsal, Beleza? Vai estar com o cabeçote nacional, e a outra uma coisa que o pessoal tem uma dúvidazinha aí, tem comprado esses virabrequins importados, e tenta colocar a porca do virabrequim nacional, certo? E não dá, a rosca dele é diferente, ela é a mesma, tá vendo aqui ó, que é o lado da embreagem, certo? Aí que acontece, o que nós usamos aí? Essa mesma porca da embreagem do lado de lá, nós colocamos aqui ó, beleza? Aí ó, usa desse lado também, valeu? E vamos seguindo aí, logo logo tem mais aí, continuidade. E vamos seguindo aí, logo logo tem mais aí, vamos seguindo aí. Amém. Um dos palhetinhos, tá? Vou fazer um ajuste aqui pra você montar um motorzinho a duas palhetas. Parque. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri